Fala! Vão comigo? Tô tranquila e na paz? Hoje estamos aqui para dar um banho nela e vamos mostrar pra vocês. A gente teve que colocar essa roupa nela para tampar o ferimento dela, que não está nada bem. E a gente tem que dar banho nela direto, por causa das moscas. Onde amassou, que ficou preso nas árvores, abriu ferida. Se abriu ferida, ainda não cicatrizou. A gente está passando vários medicamentos e está dando resultado. A gente ficou mais de 15 dias, 15 dias deitada, né Tidita? É, agora já está melhorando. Ela já está andando, o dia que ela levantou, a gente estava dando banho nela, né? É, e a gente deu anestesia no pé dela e ela levantou, gente, sozinha. Imagina só você ficar deitada, sem poder ir ao banheiro. Credo, em cruz. O tanto que ela não estava mal cheirosa, né? É, ela já tomou banho, ela... Agora ela tomou banho. Tem roupa. Tem roupa. Se fosse assim, eu tomaria banho na hora. Ah, talvez a gente pode tomar banho de mangueira, eu e o Vitor mais tarde. Né, Tidita? A gente vai tirar um bocado das roupas dela. Direito. Essa parte aqui, ó, tirou, desprende e esse é um dos ferimentos. A gente está aí cicatrizando. O porquê que tem que dar banho direto? As larvas, ó. Aonde? Aquilo ali de um dia por outro já virou muito bicho. Segura aqui, deixa eu tirar. A gente sempre lava. Ó, Vitor, o que está nessa uma banho de mangueira hoje? Gente, outro ferimento. Outro ferimento. Ih. Ó. Tem uns cinco. Quantos no chico que tem? Eu nunca estava. Vou tirar só assim, para a gente lavar. Tem outro machucado bem grande ali, dá para ceder, ó. Eu vou jogando água. E eu vou jogando água. A gente faz a limpeza. Espera aí. Pode jogar só aqui, Paulo. Tá bom. Dois. Gente, volte. Eu estava olhando. A gente vai lavar ela toda. Deixa eu colocar mal. Aqui tem um ferimento de cal. E aqui nesse outro aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui foi um ferimento que a gente teve que provocar ele. Porque a perna dela estava grossa assim, ó. E cheio de pulso aqui dentro. Aí, com esse ferimento aqui vazou. Aí agora, logo, logo ela vai melhorar. A gente lava com sabão. Sabão neutro. De coco, né? Tem que ficar tampado. Esse daqui é um dos maiores ferimentos. E aqui está a larva ali, ó. Um dos maiores ferimentos dela. Esse aqui estava dessa grossura aqui, ó. Por isso que ela não levantava. Mas ela lá vai se recuperando. Esse daqui, se você ver o jeito que estava, cheio de carne e pôde. É uma coisa bem difícil da gente lidar no dia a dia. Mas a gente escolheu viver dessa forma. Tem que cuidar dos bichinhos, né? Pode deixar os bichinhos sofrer. E ela está tão acostumada, ó. Que ela fica quietinha. Aí a gente deixa o sabão aqui dando uma agida. Meu pai já lava, tá no chocada. Agora ele está dando banho, né? Puxa mais não, que não é bem. Gente, o meu pai lava tudo. É só para ficar cheio. O meu pai está terminando de lavar. É, gente, deixa eu contar para vocês porque a gente não está fazendo muito vídeo. Porque a gente está fazendo o coxo lá no estilo, para a zaca comer o filo. Aí a gente tem que terminar mais ou menos esse mês. Né? Aí tem que fazer. Tem que fazer um monte de coisa, gente. Aí a gente vai começar a fazer curral. Então, é muita coisa. Então, a gente faz um tempinho. Mas agora que nós tirou um tempo. Tirou um tempo o celular, né? O celular não tem memória. Está todo elevado. Agora nós vamos passar um... Isso aqui, que a gente está passando, ajuda muito na cicatrização. É onde está fechando. Isso daqui estava em um diâmetro grande, assim, ó. E já está bem fechando. Só que a gente tem que ter cuidado para não dar mosca, né? A gente tem que lavar direto, aí para você ver a água saindo ali de dentro. Então, é uma coisa que a gente está fazendo do jeito que a gente sabe fazer aqui na roça. É... Quando o ferimento estava diferente, ao invés de jogar com a mão assim, eu estava pegando com a seringa e jogando bem dentro do machucado. É, mas agora... Olha, isso aqui eu estou só precisando de cicatrização. Isso aqui era um buracão bem grande mesmo. Gente... Só que a gente não... Não sei se você quer ver, mas olha aqui. Tem um risco aqui. A gente não quis mostrar antes, porque estava uma coisa bem feia mesmo, né? Mas agora já... Está melhorando. Está melhorando. Aqui ainda continua bem inchado, ó. A diferença dali é bem nítida, ó. De um lado e outro. Ui! Muito diferente. Aqui, gente... Tem vários machucados aqui, gente. Vários e vários. Tirando os pequenos. Uma situação que a gente está fazendo também é jogar o enxofre, tá? Depois, a gente cobra aquele machucado grandão da perna dela e coloca o casaco dela. É, tem um casaco, né? Hum. É, agora é uma parfa lip-seed. Deixa eu levar a mistéria, né? Estrada aqui também. Gente, sabe por que eu gosto disso aqui? É bem cicatrizante. É porque tem uma bolinha de gude aqui. E quando acaba, eu faço sempre coisa. Coisa a garrafa e dá pra nós a bolinha de gude. É muito legal. Aí coloca bem... Isso aqui, gente, vai cicatrizar. Então, ajuda aquele... Tocca, tá jogando um pouco. Aquele caldo, né? Rosa. Olha ali, gente. Ali, gente, dói mais. A gente sabe que mais dói, né? Então, ela fica bolinha só na cabeça. Mas, ela sabe que nós estamos fazendo isso pra ajudar ela, então. Ela fica quieta. Uhum. Porque se fosse uma outra ocasião, não iria ficar quieta assim, não, né? Mas ela sabe que a gente tá cuidando dela. A gente vem de manhãzinha, quando acorda, pode ser quatro horas da manhã, cinco. A hora que acorda, eu corro aqui e vejo o que aconteceu com ela. Até de noite. À noite, antes de dormir. Antes de nós tomar banho, antes de nós dormir. A gente tá vindo e olhar o que tá acontecendo com ela. Porque, às vezes, ela deita e não dá conta de levantar. E fica se debatendo no chão, aí machuca mais ainda, né? Então, a gente não fica de olho. É, ela deixa de um mau jeito. Aí, de manhã, ela acorda e as galinhas vêm aqui, né, gente? É, a gente tampa aqui também. A maioria das vezes é por causa das galinhas. Porque se não fosse... Se a gente tivesse um local mais adequado pra gente tá deixando ela, às vezes a gente teria o resultado melhor. É, mas... Porque a gente tem que deixar tampado, assim, um pouco, meio abafado, por causa das galinhas. Então, as galinhas vêm aqui e bica, bica e acaba arrancando sangue, né? É. Então, nós colocamos no curral, mas não adianta um pouco, porque as galinhas passam nessas coisinhas. Não, nós ia ter que cercar o curral, tu? Né, Titita? Gente, agora nós vamos tampar, que é um masticado gigante. E nós vamos fazer esse pano aqui, né, de limpeza. Vamos fazer esse paninho aqui. Aí, depois, nós pegamos um saco. A gente tampa? Vem tampado, gente. As vezes a pessoa olha, assim, fala, ah, mas não tá fazendo da maneira certa, pode acontecer isso, aquilo, mas a gente faz da melhor forma que a gente dá conta aqui. Se tivesse outra forma de fazer, que a gente tivesse ao alcance da gente, a gente para aí. Mas como eu não tenho, eu faço assim, né? Meio, gente, porque meu pai é tipo um... Ele é veterinário, que beleza, assim, nossa. Meu pai faz tudo? Médico, gente, quando eu queimei aqui, meu pai colocou folha de bananeira e melhorou. Ele colocou folha de bananeira e... Enfasou. Ele é um médico veterinário. Médico é empírago? Deixa eu ver o que é mais. Cabela é lê-lo. Ele... Nossa, gente! Ele é tipo atleta, gente. Ele me ensinou a abrir as pernas, me ensinou a virar papai. Nossa! E agora a gente se vai tampar, né? Meu pai sabe fazer terra roupa. É, ele vai. Do jeito que você é. Eu não sei como é que eu faço essa roupa. Eu nunca darei conta. Aqui, como é que eu vou fazer uma roupa, né? Até meu pai, às vezes, fica meio embaraçado quando vai colocar isso nela. Que é um pouquinho difícil. Gente, passa embaixo do rabo, mas não machuca. Gente, meu pai está dando os últimos retóxicos finais no colete. É tipo, nossa, agora que eu percebi que essa parte aqui parece uma blusa e essa daqui parece muito forte. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Assim, se Deus permitir, não é só mais vídeo. Fiquem com Deus, todos na paz. Tchau. Tchau, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E deixa o like de... De Tucano e de... Tucano. Tchau, gente. Tchau, gente. Que fofa. Nossa, para a minha tela de casa tinha um passarinho, de uma gordura. O termo está. Tchau, gente. Tchau, gente. Agora eu vou dar comida para o Birrela. Não precisa. Gente, estamos aqui no colcho do Silo, e já está quase pronto. É, gente, você aí ficou até o final do vídeo? Deixe nos comentários, hashtag Silo. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês foram inscritos há um ano, um mês, uma semana, um dia... Então, esse é o motivo de a gente estar meio parado. A gente está fazendo aqui com as ferramentas que a gente tem. Então, está um pouco mais difícil de fazer. Então, lendo. Fiquem todos os vídeos. Tchau, rapaz. Tchau.